A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu quero mais usar o� catshop Eu quero mais usar o O Sastema A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ODO UFRICULO Não, é só deixar ele pra lá, velho. Ele é meio ignorante mesmo. Só tem que calar a borra, arrumar a borra, arrumar a borra. Ele é meio agulhante. Eu sei que tá puta, às vezes tá alguma coisa do dia dele, mas significa que tem que descontar nos outros, né? Não, tá correto. Se eu acho que... Porque é quando a gente pega ele de porrada, não rapazes. Porque, pô, eu nem fui ignorante com ele, mano. Mas não vou fazer isso pra ele. Tá ligado? Mas olha, eu sempre trouxe essa. Vou ver se chama o Gabriel ali também pra apelar. Beleza, mas ele é a parada da bota, como é que vai virar? Não, mas tem que apelar a cara lá mesmo, né? Depois a gente faz uma vaquinha, mas ninguém dá o dinheiro. Vai ter um bom pacote então, mas pela lá pra cá lá mesmo. É, mano. Mas que é bobo, velho. Deixa eu ver um bom. É, um bom então. Vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tá esperando o mercado? Tô esperando o mercado vai subir. O mercado vai descer. Vai subir não, vai descer. Ainda bem que você tentou. Você vai jogar de máscara? Não, não. Acabou. 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 Tem que se prevenir. Lógico que acabou, cara. Diz isso aí. Só jogar bota de máscara? Só você de máscara? A máscara é minha, mano. Não tá bom. Não explica. Mas aqui, ô. O pensamento também não é não. Tipo que você está no dia ruim? Nada justifica você tratar os outros mal. Não. Falar que eu não te queria deixar, não. Mano, tinha uma conversa disso. Não existe, não, cara. É. Mas o pai que vai rolar. Eu vou falar que esse cara não. Esse bobo... Ó, não. Não. Vamos manter a paz. Vamos manter a paz. Não, porque lá vai rolar ali. Vocês dois não vão ficar contra. Vocês vão ter que jogar no meu time pra não dar confusão. Exato. É. Vai... Eu? Com quem você falou? Vocês vão jogar junto. Calma, vai sim, calma. Vai rolar mesmo? Calma. Sem briga, calma. Vai sim, vai sim. Calma. Canção. Deixa o cara, sem brigo também. O problema é meu, mano. A máscara é minha. Calma, gente. Calma, gente. Você para. Transcrição e Legendas Pedro Negri